Oi pessoal, meu nome é Adriana Ferreira, sou professora de inglês do sistema de ensino poliedro. Vamos estudar Present Perfect Tense, mais especificamente algumas palavras-chave utilizadas neste tempo verbal. Hoje vamos começar com How Long. How Long é a quanto tempo? É uma palavra, uma expressão que indica ou que quer saber o tempo de duração de uma ação. Mesmo que a gente não tenha a duração exata dessa ação, eu posso utilizar o How Long para ter uma ideia do tempo da duração dessa ação. Então, atenção, o Present Perfect, ele sempre vai estar utilizando um tempo que associa passado e associa presente. A partir do momento que eu resolvo saber um tempo específico no passado, eu não posso mais usar esse tempo verbal. Então, se eu quiser saber exatamente quando uma ação ocorreu, já é outro caso, vou usar When, motivo de outra aula. Agora, aqui não. A ideia é a duração de uma ação, ok? Exemplo, How Long have you lived here? Há quanto tempo você mora aqui? Veja que eu quero saber a duração dessa ação. Então, utilizei How Long. Na hora de responder, as expressões mais comuns são Since e For. A palavrinha Since, Desde, ela vai indicar para mim o início que essa ação ocorreu. No caso, I've lived here since March. Ou seja, a minha ação, neste caso, começou em Março. Ela continua até o presente. E eu tenho aqui uma ideia da duração dessa ação a partir do momento que ela foi iniciada. Já a palavrinha For, que eu posso traduzir como Por ou Há tanto tempo. Ela já vai me dar a ideia da duração em si. No caso, I've lived here for two years, eu tenho a ideia da duração dessa minha ação. Que no caso deste meu exemplo seria, eu moro aqui há dois anos. Ou seja, há dois anos essa ação vem ocorrendo. Novamente, eu gostaria de reforçar que todos esses exemplos, todos esses casos, eles indicam aquela ação que começou lá no passado e continua até o presente. Sempre tendo a ligação passado e presente. Até a próxima!